Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre Petrobras. Olha só o código de negociação PETR4, meus amigos. Ela, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo, está cotada a 24,88 aqui no pregão do dia 23 de dezembro. Uma leve alta de 3,75, subindo aqui até uma porcentagem interessante no pregão de hoje. Veja que quando a gente avalia nos últimos 5 dias, é uma alta um pouco maior de 8,55. E nos últimos 30 dias, ela retoma para uma quedinha. Olha só, aqui 2,35 é a alta. Então a gente sai aqui de 8,55 para 2,35 nos últimos 30. Mas nos últimos 6 meses, a queda retoma para 9,44. Já de janeiro para frente, 17,53. E nos últimos 12 meses, 15,32. Então quer dizer que não valeu a pena investir em Petrobras? Foi um mau investimento? Você está no prejuízo? E é aí que você se engana. Não, não está. Olha só que ela caiu 4,34 nos últimos 12 meses. Mas falando, meus amigos, antes da gente continuar, eu queria pedir, está chegando por aqui agora? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Se gostar do conteúdo, deixe aqui também o seu gostei, dúvida ou sugestão logo abaixo nos comentários. Olha só, ela pagou 16,76 aqui nos últimos 12 meses, o que dá um dividendinho de quase 70% dessa cotação atualizada. Então, se ela caiu 4,34, se você comprou aqui no comecinho, perdeu toda essa queda, você foi recebendo dividendos e recebeu bem mais aqui do que ela caiu. Então, de fato, foi um investimento mesmo para quem comprou e está segurando. E tirando o fato de que você teve a chance ainda de reinvestir esse dividendo aqui durante o ano 2022 e ainda comprar em alguns momentos onde ela estava um pouquinho mais barata. Ponto número 1, meus amigos. Olha só que nos últimos 5 anos, o que a gente tem aqui em Petrobras? Uma alta de 42,54 fora os dividendos robustos que a empresa vem pagando. Estamos falando de uma das empresas mais antigas que a gente tem aqui também do país. Olha só que legal, né? Já quando a gente pega desde 2006, ela apresenta somente 1,31 de alta todo esse período. Mas veja, ela caiu aqui 22, chegou em 2016, olha só, abaixo de 5 reais. Só isso aqui ela pagou, para quem comprou nesse patamar, neste ano ela pagou 300% em dividendos. Então, olha só o potencial, né? Para quem compra diversas vezes aí, vai reduzindo seu preço médio, olhando para dividendos, é uma baita, baita ação. Mas, claro, a gente tem o risco do governo e, infelizmente, tivemos recentemente a vitória do governo esquerda. Vamos comentar um pouquinho sobre as últimas notícias. Como será a Petrobras de Lula? Dividendos devem ter queda drástica? Notícia do dia 22 de dezembro. Olha só o que eles vêm comentando aqui. As ações enfrentaram forte volatilidade, ano de eleição presidencial, né? Mais polarizada do século. Apesar disso, os ativos da estatal fecharam com uma alta de cerca de 37%. Mas, agora, meus amigos, com Lula e o PT no poder, o que esperar? Segundo analistas, os investidores podem esperar 4 principais pontos para a Petrobras de Lula. Aumento do CAPEX, que é isso, investimentos da empresa, receitas menores, redução da eficiência e queda drástica dos dividendos. Por que eles estão comentando aqui sobre redução de eficiência e receitas menores, né? Porque, provavelmente, eles devem mexer na política de preços da companhia, o que vai impactar a receita. Como assim? Se ela vai, meus amigos, ter uma alteração na sua política de preços, consequentemente, ela pode até ter prejuízo, como ela teve no passado. Ela vai lucrar muito menos para poder segurar combustível, para poder reduzir a inflação. Eles vão sacrificar a companhia. Consequentemente, se a receita cai, o lucro cai. E, se o lucro cai, o que a gente tem? Redução dos dividendos. Porque o dividendo é distribuição de lucro. Se o lucro cai, não vai ter como pagar os mesmos dividendos. Então, fica aqui essa reflexão para a galera que está entrando agora. Muita gente vê, meus amigos, aqui. 69, 50, a maior pagadora de dividendos aqui do mundo. Aí, fala, poxa, eu vou comprar. Empresa bacana, está descontada e não sei o quê. Mas tem que levar em consideração todos esses pontos, porque, de fato, tudo isso pode acontecer. Olha, sobre a possibilidade de privatização, defendida e cogitada pelo Jair Bolsonaro, o analista ainda destaca que, certamente, não vai acontecer no governo Lula. Até porque, agora, o novo presidente, que foi indicado pelo Lula, que deve assumir, ele é totalmente contra as privatizações. E, inclusive, com esse aumento aqui do CAPEX, tem até algumas falácias sobre eles comprarem refinarias e outros projetos da Preta Brás que foram privatizados. Eles até manifestaram esse interesse, ou seja, de querer aumentar, mais uma vez, o tamanho da companhia. E, agora, para quê? Com certeza, né, indicar para mais e mais companheiros, é mais cargos ali para poder colocar lá dentro. Infelizmente, a gente sabe que a empresa é usada como politicagem, mas vamos torcer pelo melhor. Olha só, mais investimentos na Petrobras. Borba, da Bendoff, afirma que, pelas declarações de Lula, os potenciais presidentes da Petrobras, a empresa terá um aumento no CAPEX, né, capital expedite. Ou seja, a estatal deve receber mais investimentos nos próximos quatro anos. O analista ressalta que o governo deve investir em projetos de energia limpa e refino de combustíveis. Além disso, o projeto seria criar um portfólio mais diversificado para a companhia. No programa do governo de Lula, a estatal deve ser uma empresa integrada de energia, com foco na transição energética. E aqui, sobre redução de eficiência, olha só o que eles comentam aqui. Ele estima um leve aumento nos custos e despesas, ou seja, mais gastos, assim como a descontinuidade do plano de venda de ativo, ou seja, não vai vender mais nada, o que irá reduzir a geração de caixa da companhia. Com isso, é esperado queda nas receitas. Segundo também, né, que a empresa deve ter um atraso nos espaços de preço para os derivados de petróleo. Ou até mesmo uma mudança na política de precificação, que é o que eles mais estão comentando. Porque, infelizmente, né, gasolina é algo que agrada muito, é uma medida muito populista. Se a gasolina abaixa, o pessoal comenta. Se a gasolina aumenta, o pessoal comenta. E eles vão tentar segurar o máximo. Por quê? Manter popularidade do governo. Lula já afirmou que quer implementar uma nova política de preços a fim de substituir a paridade de preço internacional. Uma das propostas é que haja variação do valor do combustível por região. E os dividendos vão deixar a desejar? Se cai receita, cai lucro, né, cai dividendos. Aqui a gente já sabe. Veja só, vamos para mais um. Petrobras antecipa início de operação do navio, plataforma P71, lá no pré-sal. A plataforma é capaz de processar diariamente 150 mil barris de petróleo e 6 milhões de metro cúbico de gás, além de armazenar de até 1.6 milhões de barris de óleo, né. Então, aqui, operação antecipada. Isso aqui deve melhorar um pouquinho aí para a empresa. A gente deve ver, né, um aumento da sua rentabilidade. Por quê? Se a gente tem ali uma plataforma que não estava em operação, agora a gente vai visualizar isso aí. Tudo isso vai gerar lá na frente. Deveremos aí observar impacto, principalmente lá no primeiro tri de 2023. Olha só, o início da produção foi antecipada. A previsão era para 2023, beleza? Então, aqui é o sistema flutuante de produção e armazenamento de transferência. Esse navio, o que eles vão estar colocando? Uma notícia positiva para a Petrobras. Tem mais. Petrobras multinacionais devolveram quase 1 bilhão por causa de corrupção. Dia 20 de dezembro. É o medo que muitos investidores, principalmente o brasileiro, que já conhece a política do país, tem de acontecer. Mais uma vez, casos de corrupção, escândalo, dentre outros. O brasileiro e investidor de Petrobras, ele é traumatizado até hoje com essa situação, né. A gente morre de medo aí de casos como esse voltem a se tornar aí uma rotina na política da companhia. Tranquilo? Continuando aqui, meus amigos, o que a gente consegue observar? Olha só que ela vem aqui comentando, né. Um pouquinho mais sobre essas coisas de corrupção. E temos aqui, ó, mais uma. Veja só. Lei das estatais pode prejudicar dividendos gordos de Petrobras e também de Banco Brasil. Confira três as melhorizações para receber dividendos em 2023, né. Mas, vamos lá, eu não vou nem aqui aprofundar nessa notícia, porque a gente já comentou bastante sobre dividendos. Eu quero comentar sobre lei das estatais. E o que que é? A lei das estatais, meus amigos, ela é uma lei que vem aí para proteger o quê? Gestão das estatais. Com isso, a gente não consegue indicar muitas vezes ali políticos para cargos técnicos. Como assim? Você pegar um braço direito do governo do PT, você pegar um senador, um deputado e colocar na presidência de um estatal como essa. Entendeu? O cara, ele não tem uma capacidade, ele não tem um estudo, ele não tem uma gestão para estar tomando frente de uma empresa como essa. Somente por indicação, somente por campanheirismo, eles acabam colocando. Para isso acontecer, a lei da estatal, ela veio protegendo, né, com um determinado prazo. Qual o prazo? Trinta e seis meses era o prazo estipulado. Porém, eles estão aí querendo abrir brechas, né. Tá tudo em tramitação. Se for passado, né, meus amigos, a gente vai ver mais e mais casos como esse acontecer. Isso pode reduzir a eficiência das empresas. E isso aqui, né, é o que de fato eu queria comentar sobre essa notícia, sobre dividendos aqui. Eles vêm comentando outros pontos, né. Olha só para vocês visualizarem. Descendo aqui, ó. Tchau, Petrobras e Banco do Brasil. Aí eles vão falar sobre outros ativos. Por isso que eu não vou comentar. Vamos aqui para a última que eu queria mostrar para vocês. Olha, Petrobras concluiu a venda do campo do Papa Terra para a 3R Petroleum. Tem vídeo no canal também sobre a 3R aqui, viu. Somente queria mostrar para vocês a notícia também recente. A operação foi concluída com um pagamento à vista de 18,2 milhões de dólares. Ou seja, a gente está falando aqui de mais de 100 milhões de reais, né, para a Petrobras. Já com os ajustes previstos, né, no contrato. Então aqui, né, ponto positivo. Vai seguindo, meus amigos, aqui no seu processo de venda. Meio que aquela questão que o Lula não estava gostando, que estava fatiando a Petrobras. Eles vão aqui, pouco a pouco, diminuindo, né, o tamanho da empresa. E, claro, vai otimizando, vai tornando aí muito mais difícil casos como o passado. E o acionista gosta, é uma notícia positiva, beleza? Ponto positivo também, vai estar entrando aqui um dinheirinho em caixa na companhia. Enquanto a gente ainda tem uma gestão aí um pouco mais estável, esse dinheiro pode estar sendo usado para investimento, de fato, né, que venha a agregar para a companhia. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, veja só, já mostrei para vocês, pagou R$16,76 aqui nos últimos 12 meses. Descendo, a gente consegue observar uma das maiores liquidez da Bolsa, 100% de Tegalong, R$2,6 bilhões, é a nossa liquidez, média diária. Descendo aqui, o que a gente tem? Temos ainda um descontaço de 16%. A cada R$0,84 é possível comprar R$1 de patrimônio, um PL atualmente ainda menor do que R$2, R$1,77 em menos de dois anos. Se ela permanecer entregando esse resultado, esse lucro, ela já vai retomar aí para você, acionista, o seu investimento somente em lucros. E, meus amigos, vejam aqui também, quando a gente vem falar, lucro por ação. De fato, ele veio aqui saltando, né, um crescimento de R$484,00, crescimento muito grande de lucro. Margem de R$58,00, margem de R$28,00, um ROIS, meus amigos, de R$31,73. Receita, vem crescendo também, R$9,88,00, mas o lucro, eu já mostrei para vocês, teve ali uma leve quedinha recentemente, viu? Por isso aqui, não está aparecendo, mas no longo prazo, o lucro da empresa está crescendo bastante, viu? Bastante, mostrei para vocês ali o LPA. Quanto maior o nosso LPA, menor aqui o nosso PL. Então, se a gente tiver uma queda de até 75% do nosso lucro por ação aqui, ainda assim teremos um PL incrível, é um PL ainda menor do que 10%, é um PL muito, muito bom, beleza? Então, Petrobras, de fato, ela tem ótimos indicadores, mas qual que é o pior risco aqui que a gente tem? É o nosso maior medo e que está segurando muitos investidores. Risco político. É uma empresa estatal, é uma empresa que já foi usada anteriormente e quase chegou à falência. É um risco muito grande. E aí, você está disposto a passar por tudo isso? Você está disposto a pagar este preço? Será que a companhia ainda não pode cair mais? Principalmente com a nova gestão que vai entrar à frente do país e à frente da companhia? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. De fato, é uma empresa linda nos indicadores. De fato, é uma empresa linda nos resultados. Mas, e aí? Será que tudo isso vai permanecer? É aqui que fica todo o nosso perigo. Eu vou finalizando por aqui. Não é recomendação de compra de venda ou de investimento. Esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. É de graça e não paga nada. Deixe também o seu gostei para apoiar o nosso trabalho. E qualquer coisa, pode estar falando aqui com a gente. No mais, um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos.